Se é couro que você estava querendo, é couro que você vai levar. Na Plenitude você vai encontrar sofá 3 em 2 lugares em couro. Tudo, ó. Tudo solto, encosto, acento. Por quantos é? Um 680 em 3 vezes sem juro. É loucura, não será que a gente já volta? Plenitude.